A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá amigos da Nova Era, estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco uma DJ que está em ascensão tanto no cenário estadual como no cenário nacional e até em alguns momentos já está partindo para o cenário internacional. É a Solari, esteve na festa do Pinhão aqui, tocando aqui conosco e tem feito muitas apresentações aí a nível de Brasil. Como todas as semanas, chegou o homem da toquinha aqui, o céu, hoje está com frio. É um gorro, é um gorro, ganhei de presente, fui passear uns dias ali para o outro lado. Onde é que você foi? Foi ali em Nova York, devem dar de presente, eu trouxe aqui para mim. E vamos de novo. Nós temos amigos, a gente faz umas viagens para lá, somos em quatro, né amigos. Um abraço para o Bordin, para o Gui, que é o Guilherme, esse menino é fera, sete idiomas eu já falo. E o Barroco, que é o Augusto, que é o nosso, a grande diretor da Band, está na Bahia agora. Está quebrando o fogo. Lá em Salvador. Está quebrando o fogo lá. Falei com ele agora cedo, estava lendo de nós lá, está 26 graus aqui, zero. Está bom. Daí é umas histórias que a gente passa e tu está com frio também. Está frio. Está congelado. Estamos de volta. Estamos de volta. Expedição realizada com sucesso, mais uma. Foi para o Pantanal, agora... Nos dias lá estava bem legal. Posteriormente nós vamos até... Lá 43 graus. Ah, que legal. Vamos fazer uma matéria grande aí da... Vamos, temos que trazer para contar como foi a experiência desse ano lá. Que legal ter você aqui. Ah, é um prazer estar aqui. Ainda mais filho de um grande amigo, né? Nossa, o Cascão é do coração. É mesmo? Não é de hoje. O tempo que eu trabalhava na SP, eu trabalhei na gravadora, um tempo de sonoplasta, e a gente já... foi quando eu conheci o Cascão. Comecei em 84 na SP Promoções. Que legal. Foi uma história. Feitas as apresentações, então vamos apresentar a Solari, né? Isso. Tudo bem? Pode apresentar. Tudo ótimo. Tudo tranquilo? Tudo sim. Tirando o frio dessa cidade. Conte um pouquinho para nós da tua carreira. Como é que começou essa história de DJ? Quem que te motivou a fazer isso? Bom, começou há oito anos atrás, quando eu comecei a sair e tal, na minha fase de adolescente, e eu morava numa cidade pequena, então todo fim de semana não tinha como ir para festas grandes, baladas, então a gente ia para chácara, para sítios de amigos, assim, e sempre fazia uma festinha ali entre nós. E aí os meninos começaram com essa coisa de DJ, tinham alguns equipamentos, eles estavam sempre ali tocando e tal, envolvidos com aquilo, e eu comecei a ficar curiosa, assim, quis saber um pouco mais, fui me interessando, pedi para eles me ensinarem, e aí eles me falaram, ó, toda, sei lá, terça-feira na casa do fulano a gente se reúne para praticar, se você quiser vai lá um dia. E aí eu fui lá um dia, eles me ensinaram assim mais ou menos, e aí surgiu o interesse, comecei a aprender, mais tarde fui procurar um curso para aprender festivamente, e foi assim. E não é muito difícil, porque ele é muito, eu estava vendo os equipamentos, e eu estava falando, meu Deus, você é muito botão, Marcelo, dois pratos tão bonitos aqui, mexe aqui, e está tocando um, tu já tem que preparar a outra, e mistura uma na outra, né, muito interessante. Sim, é, é um longo processo de aprendizado, assim, né, tanto que demorou um tempo até eu me sentir segura para começar a exercer, assim, profissionalmente, né, deixar de ser um hobby ali, algo que eu estava praticando para ter confiança de fazer profissionalmente. Chegar num grande público, assim, né. É, é muita prática, muita, muita prática. E tu tem que sentir o que eles estão gostando também para ir na balada, né. Sim, também, acho que esse é o grande diferencial de um bom DJ, assim, é ter esse feeling de sentir o público, né, de ver o que está agradando, o que não está, saber, né, então. Se está pulando, está bem. Se está pulando, está bem. Se está rojado. O público tem que vir junto, né, porque senão também é desmotivante, né, se você toca lá e fica feito uns dois de paus lá, tudo nas estádias. É, tudo vai ser da música que tu vai colocar para eles sentirem, né, porque eles não só não se escutam, sentem também, né, tem que sentir aquele dum-dum-dum dentro do corpo e ali que fica legal. Ah, exatamente. E os equipamentos hoje são muito modernos, como é que isso evolui muito rapidamente, porque o Céu até comentou comigo anteriormente, que ele já foi também, ele teve essa prática, né. Nossa, no tempo que era até um facão, era um prato normal, né, tu tinha só um mixer ali, com agulha mesmo, tu tinha que cuidar para, se tivesse um tchim-tchim-tchim já, podia pular, eu toquei no Portugas, Equiláres, no Aero, saudoso Portugas, fazia as férias do Caninha, que era o DJ deles ali, e como eu trabalhava de sonoplaça na SP, tinha as manhas de tocar. Mas era bem... Tudo no vinil. E daí eu tocava numa, que ela era melhor, como eu trabalhava na gravadora, eu gravava a fita já mixada, pronta, e lá só tinha toca-fita numa que eu toquei. Meu Deus, lá era barra pesada, gente, de bater assim no vidrinho com uma faca, repete tal música, tinha que repetir. Tá, mas esses equipamentos... Agora é lá, agora tá muito melhor, né? Pois é, mas eles variam, né, de lugar pra lugar, você leva sempre teu equipamento, como é que é? Chega lá, tá montado pra você trabalhar, como é que é feito? Então, geralmente o equipamento, ele já tá montado nos lugares. É, vamos ser prático, você vem tocar na festa do pinhão. Isso. Daí você chegou ali, já tava tudo pronto? Já estava tudo pronto. O equipamento, ele não dá muita diferença, por ter o trabalho ser realizado, ou ele... Ele varia, sim. Quando a gente começa a se profissionalizar um pouco mais, existe um documento que se chama Raider Técnico, que isso já é passado na hora da contratação, que fala ali o que, qual é o tipo de equipamento que o artista precisa pra se apresentar. Porque são equipamentos grandes. Até a marca dele, né? Até a marca. Óbvio que a gente é bem flexível, né? Mas, como é um equipamento grande, é muito complicado o transporte, tem toda a questão do sistema de som do local, que às vezes é complicado você chegar ali, ter que mexer no som do lugar e conectar e tudo mais, então a gente já pede pra que o equipamento esteja lá. E, de fato, o equipamento evoluiu muito, né? Antigamente era vinil, quando eu fiz o meu curso de DJ, era um equipamento com CD. Com CD, isso mesmo. E hoje a gente só leva o nosso pendrive, então, assim, evoluiu muito, mas... Olha, só no pendrive, tu coloca, carrega as músicas ali, ele tá carregado todas, tu escolhe a tua sequência. Isso, a gente já passa essas músicas antes no Record Box, que é um programa no computador, onde você consegue selecionar algumas coisas na música, fazer umas marcações de tempo e tudo mais, mas você só leva o pendrive. Então, já mudou bastante. Mas o vinil, hoje, ainda tem muito artista que se apresenta só no vinil. No CD, eu nunca mais vi, assim, mas no vinil ainda... Ele tá voltando do vinil, né? Tá voltando. E eu fiz um curso de descotecagem em vinil, inclusive. Achei muito legal, mas realmente é algo que você precisa praticar muito, né? E o equipamento, ele tá bem melhor agora também, que era antigamente, né? O tocador do vinil em si, né? O toca-discos em si. Acredito que sim. Eu fiz um curso de três dias só, então não tem como você ter uma... Não tem, né? Um, né? Uma grande... Uma noção ampla de tudo, né? Mas é muito prática, né? O vinil é muito mais o feeling ali do negócio do que o digital, né? O pendrive, você já é mais... É, o vinil é raiz, né? É raiz, exatamente. É, o vinil está voltando, né? E diz que o CD vai voltar também. Já tem uns amigos que estão dizendo, tá, eu quero tal, os colecionadores, eu quero o original de tal artista. Ele quer do Expresso Rural, cara. Não tem? Do Expresso Rural. É, ele quer o CD do Expresso Rural. Ah, deve ter. Me ligou lá, estava lá no Nordeste. Se é, eu preciso desse para a minha coleção, eu como que o Fachado sabe o quê, né? Eu não tenho, mas eu acho que no município, na Fundação Cultural, na própria biblioteca, deve ter. Mas é o que ele quer para ele. Eu não posso ir lá pegar, né? Ó, o Marcel já está me instruindo... Não, não, não. Mas me diga o seguinte, você sai para tocar e tem o público... ter um público definido. É a faixa etária desse público que acompanha mais essas questões da música eletrônica ou independe de faixa etária? Eu acho que depende muito, assim. Eu acho que aqui no Brasil a música eletrônica ainda é uma coisa muito jovem, né? Muito nova. É um público mais jovem. Mas eu já tive a oportunidade, por exemplo, de estar em Amsterdã, que é um lugar onde praticamente começou a música eletrônica. E lá a música eletrônica não tem idade, assim. Você vê pessoas de todas as idades escutando. É uma música muito mais acessível do que aqui. Então, aqui... Mas a música eletrônica é nova, não? Não é nova, né? Não, mas como ela falou nesse meio, é para os jovens mais. Aqui na cultura, né? Sim. Na cultura lá da rolada, por exemplo, é toda faixa etária. É uma música nova, porque ela é uma música que envolve tecnologia, né? De certa forma, ela é uma música feita sem... Óbvio, é possível, mas é uma música feita a partir de instrumentos ou não, ou apenas feita digitalmente ali. Então, é uma música mais nova, né? Mas ela se popularizou aqui no Brasil pelos grandes festivais. Na verdade, ela começou aqui no Brasil através dos festivais na Bahia, que os gringos se interessaram em fazer o festival aqui, porque é um lugar muito bonito, né? Por causa da natureza. Então, ela começou aqui no Brasil com esses festivais abertos, e aí foi se popularizando, e foi se tornando cada vez mais, né? Hoje a gente vê grandes nomes, tipo o Alok, que é escutado por um público gigantesco, né? É esse, e é conhecidíssimo, né? Conhecidíssimo. Tu falou na eletrônica, ele é no mundo inteiro, né? Ele não é só... Apesar de ser brasileiro, ele, né? Ele é brasileiro. E olha que interessante, o Alok, a mãe dele é DJ, e os pais dele são donos de um desses festivais muito antigos lá da Bahia, que é o Universo Paralelo, que é um festival que acontece há anos na Bahia, então ele cresceu nesse meio. No meio já. Veio da família, né? Que legal, né? Isso que é legal. Mas você está crescendo no meio também, né? Nós não vamos falar do Alok aqui, mas... Há quanto tempo não, sim. Mas ele é um exemplo bom. Não, 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 é uma referência. E tu, como que tu interage? Tem a voz também junto quando tu está tocando a festa? Tu participa, tu fala, tu interage com eles? Tem algumas DJs que cantam, fazem a apresentação live que a gente fala, que é quando você canta ou toca algum instrumento enquanto você está tocando. Mas não é o formato que eu prefiro. Nas minhas músicas, né? Quando eu faço as minhas músicas, eu gosto de gravar os meus vocais, para ter a presença da minha voz na música. Ah tá, tu já está incluída dentro do... Já está dentro da música. Dentro da música, ah que legal. Mas tem interação, né? Isso que é... Depende, assim, eu sinto que, por exemplo, a festa do Pinhão é uma festa que exige um pouco mais essa interação com o público. Mas normalmente nas festas de música eletrônica não existe esse intervalo. Um microfone para a gente falar, vai estar lá dentro já. É, um DJ após o outro, muitas vezes um já emenda na música do outro, não existe nem essa pausa entre um show e outro, né? Não tem apresentação, agora... Não. Agora o DJ céu, agora o DJ solar, não tem. Então, vai continuando. Vai continuando. E é legal porque as festas grandes, antes da festa eles sempre soltam o line-up, que é essa lista de horários. Então, como público, né? Eu que gosto muito de frequentar também, você já vai para a festa com o line-up no celular. Ó, o DJ que eu quero ver... Eu quero, às 10 horas eu estou lá, às 22 eu estou lá à frente para ver, né? Vai tocar até o horário. Então, muito legal isso também do público estar acompanhando, né? Pois é. Me diga o seguinte, você aliado à questão do DJ, você também está começando a fazer algumas gravações de música tua, né? Sim. Que ainda não estão totalmente prontas. Mas como é que tem sido essa nova experiência aí? Porque é uma mudança muito radical, né? Que você está só passando o som, daqui a pouco você tem que cantar também. Sim. Me conta um pouquinho. Eu acho que eu sempre tive essa... Por causa do meu pai, muito, né? Eu sempre gostei muito de cantar. Veio desde pequena, meu pai me ensinou a tocar violão, então era algo que eu gostava de fazer, cantar e tocar violão. E na minha infância sempre foi um sonho ser cantora. Mas aí eu fui crescendo, esse sonho foi se perdendo, eu encontrei a música eletrônica, acabei virando DJ. E aí em algum momento desse caminho eu decidi resgatar um pouquinho disso, assim, e voltar a cantar. E também me entender, né? Sim. Nesse meio e sentir, né? Me sentir como cantora e começar a escrever. Eu sou formada em jornalismo, então eu gosto muito de escrever também. Tinha várias composições, enfim, escritas guardadas. E aí no ano passado eu conheci algumas pessoas que me incentivaram, assim, a seguir um pouco esse caminho e ver o que ia acontecer. E aí eu comecei a pegar essas músicas que eu já tinha escrito, e com o meu conhecimento ali de produção de música eletrônica também consegui produzir outros gêneros musicais, né? Fazer a produção da batida ali da música. E comecei a cantar e me encontrei muito nisso também. Eu já tenho uma música no Spotify lançada, mas tem outra pra ser lançada agora ainda esse mês. E acho que aos pouquinhos eu vou me descobrindo nesse meio também. Tem sido muito legal poder mostrar esse meu outro lado, além de... Qual estilo que é o seu? O estilo que eu mais me identifico, assim, é o R&B, que é quase um soul ali. Sim. Então, é o estilo que eu mais me identifico, assim. Ele é bem americano, né? Bem americano. Bem americano. Eu gosto desse estilo, eu adoro. Eu escuto bastante. Muito legal, que show de bola. Queremos um vídeo, né, Marcelo? Temos que rodar, quando tiver gravado, tem que mandar pra nós. Pode deixar. Vamos mandar. Me diga o seguinte, você hoje mora no eixo Florianópolis-Curitiba, né? Onde que você tem se apresentado mais? Mais pro lado do Paraná, mais em Florianópolis, porque o Florianópolis também tem muitos... Tem muitos espaços pra isso, né? Você tem frequentado... Você mora praticamente nas duas cidades, né? Eventualmente venha lá, graças a Deus. Vem aqui conosco, né? A gente bate sempre um papo. E qual é os dois... Dos dois estados onde você desenvolve mais a tua música? Eu acho que Florianópolis é uma cidade que tem a facilidade de estar perto de outros centros bem grandes de música eletrônica, como o Balneário, por exemplo, que tem os melhores clubes do Brasil, Inclusive alguns dos melhores do mundo estão em Balneário, que é a Green Valley, o Arung, o Surreal, que são clubes gigantescos. Então Florianópolis tem essa facilidade de ser próximo, né? Desses lugares. E Floripa também é uma cidade que tem clubes legais, enfim. E Curitiba é uma cidade onde acontecem muitos festivais grandes. Eu já toquei em Curitiba pra um festival, assim, com 15 mil pessoas. Então Curitiba tem muito isso de ser uma cidade que abraça muitos festivais. É uma cidade que também tem muitos núcleos de festas, núcleos menores, mas que estão sempre movimentando a cena. Então acho que as duas cidades têm pontos bem positivos, assim. Curitiba é muito forte, mas Floripa também tem toda essa facilidade que acaba sendo um bom lugar também. E onde tem mar é sempre o melhor, né? Exato. Eu sempre digo que hoje tem uma área muito... Mais glamour em tudo que se faz. É, o litoral ele empolga mais, né? Ah, é que Floripa não é? Aquela região ali tem um sotaque estranho. Tu acha? Tu acha? E Floripa também tem a temporada, né? Então no verão tem muita, muita, muita festa. É uma... Hoje Camboriú, mas é o top, né? Camboriú é a Miami brasileira, né? Às vezes não tem... Você sabe que esse é o que eu acho que é o grande problema do Floripa? Ele é muito concentrado na alta temporada e depois durante o ano ele não é bem distribuído, essas programações assim. Daí a vida segue normal, né? Tem, tem. Até tem. Mas eu acho que festa tem tudo de vida, né? Mas uma cidade daquele tamanho que hoje ganhou uma proporção diferenciada, inclusive da questão turística, tinha que ter uma programação anual, né? Eu não sei se agora, por exemplo, está tendo alguma coisa. Sabe? Pode estar tendo, mas não é assim. É bem menos. Tinha que ter uma velocidade diferente, então a gente... Quando eu morei lá era muito pior, né? Não tinha quase ninguém, era bem menos gente, era muito puritana a cidade, né? E depois criou uma dimensão bem diferente. Isso 30 anos atrás, te fala? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Tu já está em laje de 30 e poucos, né? Eu já estou em laje de 30 anos. Foi uma evolução muito grande em 30 anos, que é a idade de alguém perto de nós. Nossa, mudou muito, a gente viveu bem diferente. E cada dia, agora cada ano, é um salto muito grande em tudo, né? Até nos equipamentos, né? Como que tu vê esses equipamentos já estão mudando, já tem novidades, já tem lançamentos novos por aí? Então sim, é muito... cada vez mais esses equipamentos têm mais recursos, né? E a gente também tem que estar se atualizando, né? Para poder acompanhar essas mudanças, poder entender quais recursos novos aquele equipamento fornece, mas eles estão sim o tempo todo... E ele já tem uma inteligência artificial junto ali com ele? Tu tem uma IA junto que tu pode programar e ele fazer? Ele pode te ajudar? Sim, ele não tem uma inteligência artificial, mas ele tem muitos recursos ali que tu já consegue programar antes, ele já consegue facilitar muito o trabalho, te dar vários caminhos ali diferentes, sabe? Então, evoluiu bastante. Evolui bastante, né? Que legal. Tu tem um público definido hoje já, assim, nos locais que tu vai, as pessoas vão lá, sabem que você vai tocar e se fazem presente? Como é que é isso? Porque essa questão do artista é engraçada, né? É, é um artista, né? Você tem alguns seguidores, assim, e quando tu vai nesses locais já, tu ser surpreendida já com essas pessoas? Sim, é sempre uma surpresa, assim, né? Porque é algo que a gente nunca está acostumado, né? Mas sempre tem os rostinhos conhecidos que estão ali, sempre tem as pessoas que vão ali, né? Tem os fiéis, e é muito legal também ver nas redes sociais, né? Que tem gente que está sempre acompanhando, sempre mandando mensagem, perguntando, ah, quando você vai tocar aqui e tal. Então, é muito legal isso, é muito legal isso. Dá muito ânimo, assim, para continuar. É muito legal. Se a nós vamos fazer o primeiro vídeo, vai linda aí, tu já manda o vídeo aí. Já vamos preparar o vídeo dela. Exatamente, para o público já conhecê-la no... Para ter uma ideia no intervalo aí, né? Tum, 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 tum. Não, não, não. Esse senhor dá para DJ? Não, não, a batida é meio parecida, assim, né? Tu está mais pai dela, né, Diego? Dá o louco. Pai dela é. Isso é. Gente, nós vamos fazer o intervalo aqui. Nós estamos hoje batendo papo com a DJ Solari, ela que está tendo já uma dimensão muito grande aí a nível de Brasil e está tocando em vários locais. Teve, inclusive, na festa do piano, ela vai passar essa experiência para a gente aqui. E depois a gente retorna no segundo bloco aí para nós conversarmos um pouquinho mais sobre essa... É uma profissão, né? DJ é uma profissão que realmente se dá para ganhar vida como DJ. É, principalmente para quem quer começar, ela vai dar uma dica bem legal. Beleza, retornamos em seguida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, estamos retornando aqui para o segundo bloco. Vocês não imaginam o que o céu fez aqui no intervalo. Ele dançou ao som do DJ. Espetáculo. Espetáculo. Ó, só no embalo. Com essa touquinha dela e... Não, eu tirei a touca, soltei o cabelo. Foi uma loucura. Essa não pode puxar. Não, não, não. É até melhor. É melhor. Senão ia ter a censura e a... Eles cortavam, né? Eles cortavam, né? Tem gente lá de cima que já tira esse cabelo aí, amarra. Solari, contes para nós a questão da experiência da Festa do Pinhão. Uma cidade que você conhece bastante, vi tocar em Lages, assim. Além de outros festivais que você já foi também, né? Tocou em vários locais. Mas a Festa do Pinhão foi num local diferente, né? Foi. É, foi muito louco a experiência. Primeiro por eu ter crescido na Festa do Pinhão, né? Por causa do meu pai. Então eu sempre acompanhei o palco nativista ali, né? Sim. Dessa pecado e tudo mais. Mas é um festival que eu cresci. E cresci frequentando, indo nos shows e tal. Então poder ter a oportunidade de me apresentar no palco principal ainda, como foi, né? Foi muito emocionante. Muita gente, né? Muita gente. E foi muito emocionante, tipo, ver lá de cima, assim. Sem contar que a minha família estava lá também. Os meus primos foram lá. Então foi muito gratificante, assim. Foi muito gostosa a sensação. E é uma festa muito grande, né? É. Então dá aquele friozinho na barriga. Mas foi muito legal. Eu acho que deve ser uma experiência única, né? Você participar do evento onde as raízes da família são todas aqui de Lages e região. E você se apresentar. Você nasceu em Lages? Eu nasci em Lages. Eu nunca morei em Lages. Mas eu nasci aqui. Como que é o nome do teu pai? O nome do meu pai? O nome real dele é James. O James, né? O famoso Cascão. O famoso Cascão. É pro pessoal que tá falando do meu pai, meu pai não tinha que dizer. Que é o pai dela. Tem que dizer que é o pai, tem que dizer que é a mãe, então. Que é a mãe. Também. E a sua mãe? Ah, o nome da minha mãe é Ângela. A esposa do Cascão. A esposa do Cascão. Feita as apresentações familiares. Me conta o seguinte. Você hoje não sobrevive só da música. Você tem uma outra atividade profissional também que você exerce. Mas muitos colegas sobrevivem só de ser DJ? É uma profissão que dá o retorno legal pra você trabalhando. Mas trabalha em todo final de semana, né? Eu acho que praticamente seria isso. Mas é bem remunerável. Como é que funciona essa questão? Eu acho que é uma construção, assim. Toda carreira de DJ é uma construção. No início é muito difícil, né? Você tem que muitas vezes no começo tocar de graça. Ou tocar por um valor que é nada. Mas eu acho que é um processo. É você ir conquistando seu espaço. Crescendo, né? Como artista. Então, eu acho que no início é muito difícil você decidir. Ah, vou viver só disso e pronto, assim. Mas chega num certo momento da carreira que já tá legal. Que você já tá ganhando legal. E aí, todo mundo sempre fica na expectativa da carreira deslanchar. E aí sim você conseguir viver só disso, né? Porque os DJs hoje que estão em grande ascensão. Certo. Eles ganham muito bem, assim. São muito bem remunerados. É absurdamente, assim. Como todo artista que é famoso, né? Como todo artista, exatamente. E cada um tem um estilo? Esses DJs têm um estilo ou vocês mantêm o mesmo? Sim. Na cena eletrônica, a gente primeiro divide a cena em duas partes. Que é a cena underground. Certo. E a cena mainstream, que é a cena mais comercial. Então, digamos que o aloque, por exemplo, ele tá inserido nessa cena mais comercial. O que que é a cena mais comercial? É uma música eletrônica que ela é mais acessível. Assim, no sentido de que mais pessoas escutam. É uma música que tem mais... Como que eu posso dizer? É uma música mais acessível, assim. Que toca na rádio. Mais contagiante, digamos assim. Mais que a pessoa se identifica. Identificação. Se identifica. Acho que é essa a palavra. É. E aí, dentro da cena underground, que eu acredito que eu acabo ficando um pouco entre as duas ali, mas dentro da cena underground existem vários outros estilos de música eletrônica, como, por exemplo, o tecno, que é um estilo muito mais pesado, que é uma música que, por exemplo, veio de Berlim, que é uma cena mais dark. Certo. Tem, por exemplo, o Prog, o Fulon, que é aquela música eletrônica bem rápida, assim, aquela batida bem rápida, que vem desses grandes festivais mais relacionados na natureza e tal. Então, existem várias vertentes dentro do desenho. E tudo tem uma história por trás da música, né? E tudo tem uma história. Porque quando não conhece, só escuta o Tuk Tuk, como fala. É. Mas quem, como ela falou, explicou três coisas bem diferentes da mesma o Tuk Tuk. E dentro de cada estilo existem os DJs, né, os artistas que se destacam dentro de cada estilo. Então, dentro da cena do tecno, a gente tem os DJs que são mais conhecidos nessa cena, né? Dentro da cena do Psy, do Prog, existem os DJs que são mais conhecidos. Então, é muito legal porque tem muito espaço, assim, pra você conseguir se desenvolver. Mas eu explico uma coisa que eu queria entender. Essa questão da música, ela não tem letra, é só música? Como é que funciona isso? Ela não tem uma letra, um segmento? Você só toca lá a música e não tem interação de uma letra? Não tem o vocal? É isso? É. Tem o vocal, sim, mas o grande barato da música eletrônica é a batida, né? E é uma música muito matemática. Quando você começa a produzir música, você vê que é uma música muito quadradinha, assim, né? Na questão das batidas ali, da bateria, dos instrumentos. Porque é justamente, precisa ser matemático pra você conseguir juntar uma com a outra, né? E as pessoas conhecem só pela batida, daí? Eu acho que assim, porque normalmente, quando a gente vê, né, hoje, na nossa cultura, pelo menos, as pessoas, elas interagem de uma forma cantando, né? E essa questão é muito mais só pela... É, a música eletrônica, ela tem trechos de vocal, assim, em alguns momentos da música, mas não existe uma música eletrônica que tem vocal a música inteira. Então, as músicas que tem um vocal, às vezes as pessoas cantam aquele vocal naquele momento onde ele aparece. E pequenos, né? E pequenos. São trechos pequenos. Mas quando você gosta mesmo do negócio, você aprende a gostar da música pela batida. É muito legal. E não pelo vocal. E se tu usa, tu tá montando a tua música, tu pega músicas já que existem e monta? Isso existe. E tu pode criar a tua também. Existe muito, tem acontecido muito do pessoal pegar trechos de músicas, principalmente de fãs, assim, pegar um trecho, um vocal daquela música. Que é conhecida para o pessoal se... E fazer um remix. Interagir ali. Ah, legal. E transformar numa... Acho que aí responde um pouco da pergunta dele. Mas hoje existe, assim, antigamente, ou na música, quando é cantada, tem o que produz as letras e que produz a harmonia da música. Existem pessoas específicas na profissão de DJ que só fazem essa produção da música? Como é que funciona isso? Você quer botar uma música lá no teu show, você mesmo cria ela? Ou capta de alguém que produziu? Como é que funciona? Existem essas duas possibilidades. Ou eu posso tocar a música de outros artistas, ou eu posso criar as minhas próprias músicas e tocar ali. Aí entra nessa outra parte da música que é você ser um produtor, né? Existe o DJ, que é quem tá tocando as músicas, e o produtor, que é quem fez aquelas músicas. Existem produtores que não são DJs e DJs que não são produtores. Mas a grande maioria, os grandes artistas, eles são as duas coisas. Eles tanto tocam músicas quanto... Quanto criam as próprias músicas. Porque na época, quando você falou que tocou também aí na cidade... Tocava o que tinha pronto. Pois é, mas aí já tinha as músicas... Tudo pronta ali. Tudo pronta, né? E eram músicas que eram conhecidas. E na época, o que mais tava estrando era o break, né? Que daí era a batida que agora tá retornando, né? Até tem uma modalidade na Olimpíada de break, olha só. Isso lá de trás. E agora já tá em comum uma das modalidades muito interessantes. Aquilo era as batidas. Se tu voltar no break, tu vai escutar, dá de usar até bem como DJ. Porque ela tem uma batida muito legal. E é antiga. Sim. Ela vai escutar de coisa, ela vai atrás. Agora, a nossa cultura, ela ainda é muito pequena com relação a alguns países da Europa, né? Na questão da música eletrônica ou não? Eu acho que... Você vivenciou experiências muito diferentes e foi onde é produzida, né? Você falou na Holanda, né? Mas assim, nós estamos muito atrasados com relação aos países da Europa? Eu acho que a gente tá muito atrasado em relação ao preconceito que ainda existe. Isso mesmo. Em relação a esse gênero musical. É isso que eu queria chegar mesmo, na questão do preconceito. Mas o preconceito é só de uma idade pra cima, porque o pessoal que tá criando, né? Tá nascendo e se criando nela, adora. É, no meio artístico. As minhas filhas gostam da idade tua. A Luísa tem 25, a Nanda 30, elas gostam? Sim. Elas curtem. Já nós, pra aí, é muito barulho. Fazer o quê? São velhos? São velhos? O que é essa questão da música eletrônica? O que é isso? A música eletrônica. A música eletrônica. Nesse teu estilo ali, naquele teu lado. Não, mesmo já foi. Existe o tempo passado, né? Mas chegou faz muito tempo que nós estamos vivenciando isso. Sim, é muito tempo. Mas eu acho que é isso, assim. Tipo, aos poucos, ela tem conquistado mais espaço, assim. Porque eu acho que é isso que eu vejo. Fora do país, a música eletrônica tem muito mais espaço. Tipo, por exemplo, o governo incentiva os festivais. Por exemplo, Amsterdã, todo ano tem esse festival, que é um festival que para a cidade, a cidade toda. E com o apoio dos governantes em si, né? É muito organizado. E aqui no Brasil, tenho muitos amigos que são produtores de festa, que muitas vezes eles querem alugar um espaço para fazer um evento. Aí, ah, beleza, vamos alugar para você. Qual é o estilo da festa? Ah, música eletrônica. Ah, então a gente não vai alugar? Sério, tem esse preconceito mesmo. Isso já é preconceito mesmo. Acontece muito, muito, muito. E é difícil a gente ver, tipo, o governo incentivando, né? Ajudando a usar os espaços para fazer festa, enfim. Na Europa tem festa na rua, tipo assim, em qualquer lugar. Então, eu acho que é esse acesso que ainda a gente está muito atrasado, né? Esse bloqueio, digamos assim. Que estão com umas viseiras. É. Não estão conseguindo... Festa eletrônica é só gente doida e não sei o que. É isso mesmo. Hoje, porque a cultura não era essa, enfim. Mas você sente um crescimento na questão da música eletrônica? Sim, eu sinto um crescimento, sim. Eu acho que aos poucos isso foi se desbloqueando, assim. E hoje também o Brasil tem muitos artistas, né? Muitos, muitos, muitos artistas. E com nomes fora do país, até, né? Com nomes fora. Igual você. Você foi para fora e é uma brasileira bonita, né? E muito inteligente e entende do que faz. Porque não adianta não entender e querer fazer algo, né? É. Todo mundo acha que ser DJ é só chegar ali e botar o pé. É, e deixar e ficar do seu lado. Tá, e diga para nós também. E para quem quer começar? Qual é o caminho dele? Eu acho que primeiro você tem que se inteirar muito do meio, assim. Como eu falei, existem muitos gêneros e subgêneros dentro da música eletrônica. Então, acho que primeiro você tem que ser um bom ouvinte para entender o que te agrada, para qual lado você vai. Então, acho que o primeiro passo é estudar muito, assim, escutar muito. É, a gente fala quando a gente está aprendendo a mexer ali, que a gente tem que treinar o ouvido também. É, então eu acho que é essa prática, esse estudo, essa vivência no meio, que faz você ir se encontrando, assim, né? É, e o pensamento está tocando aqui, já tem que saber o que vai ser a próxima, já é a próxima e a tua cabeça não para, né? Tu está trabalhando mesmo ali. Isso, é o feeling, né? Quem produz esse teu caminho é você ter um produtor que faz isso? Como é que funciona isso para te colocar no mercado? Ele, tem uma pessoa que faz isso? Sim, hoje eu tenho um manager, a gente está juntos fazem quatro anos. Ele é como se fosse meu empresário, né? Como a gente fala. E ele faz o fechamento das minhas datas, o que é muito legal também, porque passa um outro ar profissional para o contratante, né? Eu não preciso me incomodar com nenhuma burocracia. É só eu chegar no evento. Tu vai lá e vai te apresentar. Isso, eu só chego e faço a minha parte, assim. Então é muito legal. E é muito legal também ter alguém para, tipo, ajudar você a se conduzir mesmo no mercado, entender as oportunidades, né? Porque com toda tranquilidade ele é uma pessoa que está atenta à movimentação do mercado, né? Exato, é uma pessoa muito experiente. Ele sabe onde é que tem show, daí ele apresenta, ele apresenta não, ele vende o produto, que no caso é você como DJ, e isso é a função dele, né? Isso. E também de guiar, assim. Poxa, acho que seria legal a gente gravar o material, por exemplo, no YouTube, né? Vocês viram ali, tem alguns materiais meus. O canal seu está muito legal. Como que eu vou ter o canal para o pessoal já se inscrever lá também, que é legal? É Solar DJ, o meu canal no YouTube. E a gente tem todo um cronograma de gravação de materiais, então isso é legal, né? Ter essa equipe. Hoje a gente tem uma pessoa que trabalha também no marketing, então é muito bom ter essa equipe. A produção é muito linda. Eu acompanhei o teu canal ali, nossa, a produção, parece filme, tão lindo que ficou. É um filme. Não é uma filmagem, é um filme do... É, tem que ter produção. Tem que ter uma produção. É a apresentação, né? É muito legal mesmo, pessoal. Acompanhe lá que vocês vão gostar. É muito legal. Escuta aqui, conte para nós qual é a faixa, não precisamos saber a idade de ninguém, mas o DJ que toca são muito jovens, são pessoas com a idade mais avançada, como é que é essa faixa etária? Porque, e você sente que tem muitas pessoas que gostam de ser DJ, estão querendo iniciar, qual é a dica que a gente dá para essa gente? Eu acho que assim, eu acho que a maioria dos DJs que são muito conhecidos nas cenas, são DJs mais velhos que já estão há muito tempo nessa cena e tem muita experiência. Então, eu vejo que em grande maioria são DJs que têm uma carreira muito longa, né? Que já têm uma certa idade. Mas eu também vejo... E hoje eles estão estabelecidos, mas levaram um grande tempo para se... Exatamente. Não pode ter uma desistência... Sim, por exemplo, tem a Ana, que é uma DJ brasileira, que ela demorou 15 anos para estourar mesmo como DJ, então ela foi construindo... Tem que ter persistência, né? Sim, é. E cada dia aprender mais. É, com certeza. Mas eu vejo que tem muita gente nova, né? Acho que justamente por estar frequentando, querer entrar nesse meio também, começar a tocar. Então, tem uma leva de DJs também muito jovens, né? Querendo começar e muito bons também. Principalmente nessa questão da produção musical mesmo. Acho que também numa geração que já nasceu mais com essa facilidade da tecnologia ali, do computador. Essa geração meio nerd. É mais fácil de aprender, né? Sim. Porque uma criança já está no computador, mais mais do que um adulto. Isso. Olha as netinhas do Marcelo, dão um banho nele de computador. Uma alemã sabe desligar, hoje deu um problema no celular, não conseguia baixar o volume, teve que desligar o celular. Olha se pode. Você vê o que a gente é obrigado a aturar, né? É por isso que a gente chega numa pergunta legal. E como fica a cabeça para tu juntar trabalho, correria, o dia a dia, a tua outra profissão? Não é fácil. Tem que equilibrar muito, né? Tem que equilibrar muito, né? É, eu acho que assim, eu sou muito grata por ter essa outra profissão, porque além disso me dá também a possibilidade de investir mais na minha carreira como DJ. E levar isso com mais tranquilidade, assim, não ter, eu não preciso ser afobada de, nossa, vou aceitar tudo que me oferecerem, porque eu preciso. Entendi. Não, eu tenho a tranquilidade de poder levar minha carreira do jeito que eu acredito, escolher as oportunidades que fazem sentido para mim. Principalmente isso, escolher, né? Escolher o que melhor vai te agradar também, que daí tu vai com prazer trabalhar. Isso. Porque daí você entra com credibilidade. Com vontade, isso mesmo. Você não é um João Ninguém, né? Isso mesmo. Você começa a estabelecer algumas situações. Nós estamos chegando no final, mas antes de nós terminarmos, o que diz para nós aqui, dentro da tua cabeça, o que você projeta para o teu futuro como DJ, assim, qual é o teu foco principal hoje? O meu foco principal hoje, eu acredito que é conquistar cada vez mais espaço, né, no meio da música eletrônica, e mostrar meu trabalho também através das minhas produções musicais, né, poder trazer cada vez mais músicas minhas para o mundo, apresentar um pouquinho mais de quem eu sou, né, do que que eu gosto, o que que tem dentro de mim, assim, nesse sentido. Poder explorar também esse meu lado como cantora, que eu acho que faz todo sentido dentro desse contexto. E poder viajar, tocar, conhecer pessoas de diferentes lugares, diferentes, poder levar minha música para esse mundo. Que show, né? Legal. Unindo, né, DJ e cantora. Nesse meio aí, do DJ, existe bastante comprometimento dos outros com relação ao DJ novo, ou as pessoas são meio a rejeito, a presença de outras pessoas? Tem muita traidade, não? Olha, eu acho que... São muito fechados, né? Eu acho que como qualquer meio artístico, assim, é um meio que rola muito o ego, né, então às vezes a gente tem que lidar com algumas situações, algumas pessoas difíceis, mas eu acho que o mais importante de tudo é como você se coloca nisso, né, porque o que você... o jeito que você se coloca é o que você vai atrair, então se você se colocar como uma pessoa, né, aberta, legal, enfim, humilde, eu acho que isso vai voltar para você de uma forma positiva. Beleza. Show de bola. Só tem que agradecer, tô encantado. Tô encantado com o trabalho. Agradeço. Muito obrigado, Marcelo, por trazer ela, tá? Obrigado a você, tá? Olha, legal, show de bola, parabéns. Eu quero acompanhar bem mais agora, na edição a gente vai acompanhar bem também, ver as tuas músicas e tal. Legal. E continue assim, sucesso sempre. Muito obrigada. E quero ter o prazer de pegar o autófono lá na Holanda, né? Eu vou junto. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Salário, obrigado pela tua presença aqui conosco, né, a gente só, eu acho que, nós temos um propósito aqui no Nova Era News, é trazer realmente as coisas que acontecem no nosso meio, né, Cel? E eu acho que isso é importante, é uma profissão que, por vezes, né, você não dá... O pessoal quase não dá valor e não traz pra falar, é difícil tu ver, né? É, e a gente tem essa oportunidade. Gente, nós vamos encerrar, passarmos os clipes aí da Solari, mostrar um pouquinho do que ela tem feito aí a nível de Santa Catarina, de Brasil, e já tá indo também pro exterior, então essas coisas são muito legais que estejam acontecendo. A gente retorna na próxima semana com novidades aqui no Nova Era News. Grande abraço a todos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau. E aí 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 It's alright 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 It's alright